Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, vamos fazer um contador industrial utilizando o Arduino, utilizando também o display de sete segmentos, ele vai vir no módulo, o pessoal pode comprar ali no Mercado Livre, eu vou colocar aqui as ligações, porque é um simulador, mas lá já vem tudo completo, é o TM1637, temos aqui o nosso Arduino, o display e o 6, a ligação é bem simples, pino 3, pino 2, vai ali no clock, no deal, as ligações ali sincronizadas, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, vamos pôr o positivo, BDD, negativo, GND, e aqui embaixo também a gente liga na sequência, 1 no 1, 2 no 2, bem simples, o display de 4 dígitos, bacaninha, bom, vou colocar uns botões também para a gente controlar, vai ser o botão de reset, o programação, né, pode utilizar aqui o A0 até o A5, vou colocar também up, down, vai para cima e para baixo, o nosso sensor, eu vou simular ele com o interruptor, o pessoal vai utilizar aí sensor de luz, magnético, o pessoal achar legal aí, beleza, aqui eu vou colocar na saída um LED, chamar de S1, e a gente vai ativar um relé, utilizando um transistor aqui, que nem eu já mostrei várias vezes, né, um relézinho de 5 volts, para uso geral, para você ligar uma máquina, uma lâmpada, um solenóide, que o pessoal achar necessário, bacaninha, a montagem é somente essa, é bem simples, né, o Arduino é bem mais poderoso, então vamos para o sketch, aqui, a gente vai precisar incluir a nossa biblioteca, é, TM1637, tem várias versões aqui, eu escolhi essa de baixo, né, se você escolher uma diferente, você vai ter que adaptar para ela, né, já está instalado, grow, quatro dígitos, display, beleza, adicionada, agora vamos colocá-la no código, aqui ó, display de quatro dígitos, porque o nosso display é o mesmo nome ali, né, no quatro dígitos, bacana, vamos definir os pinos, entrada, saída, de tudo, tudo, aqui o clock, CLK, o deal, deixa eu colar logo tudo, para a gente ir mais rápido, pino 2, pino 3, o reset vai ser o A0, o program A1, o up A2, down A3, a entrada ali, A4, e a saída, o A5, bacana, tudo ali na ordem, a gente vai criar o objeto, de tipo, TM1637, vou dar o mesmo nome de minúsculo, vai receber dois parâmetros, que é a inicialização, né, o clock e o deal, data I.O., né, vamos aqui no nosso setup, vamos preparar os pinos, colocar aqui o reset, de tipo input, pull up, né, para não precisar pôr no resistor, vou colar logo todos, temos aqui o program, o up, o down e o in, todos como entrada, só a saída ali, né, que é o alt S1, a gente tem que inicializar a biblioteca, o objeto .init, TM1637.7, para a gente poder configurar o brilho do display, vou colocar aqui o bright, typical, é o típico, tem outros parâmetros, deixa eu colar todos aqui, ó, o típico, o brilhante ali, né, bright test, ok, são constantes que estão na biblioteca, vamos agora para o nosso loop, nosso laço principal, e aqui a gente vai fazer um teste, primeiramente, eu vou invocar a função do display, a gente coloca o valor primeiro aqui, né, qual display que a gente vai pôr nele, ok, colocar o número 1 aqui, nosso primeiro display, na verdade é o último, né, é, de trás para frente, colocar um delayzinho de 200 milissegundos, vamos colar o código ali no nosso Arduino simulado, fazer um teste, tá ali o número 1, funcionando direitinho, bacana, pessoal, testa em casa, né, para ver se funciona, bom, vou fazer o mesmo para os demais dígitos, são 4, só colocar na sequência aqui, colocar o valor 5, vamos fazer um teste, beleza, apareceu 15, a gente pode fazer até 15 valores em cada display, né, porque ele aceita hexadecimal, se eu colocar o número 15 aqui, por exemplo, vai aparecer o f, é o último valor, né, 16 em hexadecimal, beleza, 16 porque o zero também conta, um f, bacana, então vamos continuar, a gente vai fazer a exibição de uma forma diferente, eu vou utilizar a variável inteira 8, que são 8 bits, ok, tem que colocar um tracinho, t, né, vou chamar de display, e vão ser 4, né, 1 para cada display, uma variável para cada display, aqui eu posso remover e colocar somente a variável display, ele vai se virar lá, né, e buscar os dados dentro do vetor, só 1 é necessário, porque já tem os 4 ali, então eu posso apagar o que de baixo, belezinha, bom, aqui eu tenho que dizer o que tem em cada posição do vetor, né, então a posição 0 eu vou colocar o valor 7, só para exemplo, vou colocar as demais aqui, então vou colocar na ordem certa, 3, 2, 1, belezinha, colocar o valor 8, 1 e 7, vamos testar para ver, né, 817, joia, joia, o 0 ali, porque eu não utilizei este, né, bem simples de utilizar essa biblioteca, bacana, bom, agora a gente vai fazer o nosso programinha, né, vamos fazer uma parte dele, vamos primeiramente criar uma função para controlar o display, chamar de display, ela vai receber um atributo de tipo inteiro, beleza, aqui embaixo eu vou chamar já a minha função, display e vou enviar o valor, deixa eu criar ela aqui em cima, deixa eu apagar isso aqui, não vai usar, vamos criar ela aqui em cima, de tipo inteiro, vou iniciar ela com 0, a carinha, vamos criar aqui embaixo, foi display, ela vai receber um atributo inteiro, vou chamar aqui de data, ok, e aqui vai ser o seguinte, eu já vou preparar tudo aqui, a conversão, né, dos valores, o nosso primeiro display, né, 3, ele vai ser igual a data, aos dados ali, o que sobrar por 10, ou seja, as unidades, depois eu vou fazer o mesmo para as dezenas, que sobrar por 100 dividido por 10, depois para as centenas, o que sobrar de 1.000 dividido por 100, e o que sobrar das milhares, que sobrar de 10.000 dividido por 1.000, bacaninha, tem que pensar para fazer isso aí, mas foi tranquilo, a gente já fez vários outros relógios, displays com arduino, assim fica mais fácil, né, beleza, a gente vai exibir aqui no display, a variável display, colocar o delay de 200 milissegundos aqui embaixo, vou remover o de cima, não vai precisar, por enquanto, e vamos fazer um teste aí, vai aparecer 0, né, ainda não tem, apareceu 0, né, não coloquei valor nenhum ainda, beleza, ah, também aqui tem que arrumar, né, 2, 3, 1 e 0, beleza, beleza, deixa eu trocar o valor aqui, trocar o valor aqui, colocar 2, 4, 6, 7, beleza, só para testar, vamos ver, já é, já é, todos os dígitos funcionando aí, nossa função display, beleza, vamos continuar aqui, eu vou verificar se pressionei algum botão, né, se caso pressionar o reset, eu vou ligar a minha saída e vou passar o valor para 0, vou resetar, resetar, né, vou estar zerando, se caso eu pressionar o programa, eu vou chamar a função, chamar a função programa, beleza, e o último botão, se eu tirar essa chamada da saída, vou fazer isso depois, só vou passar o valor para 0, bacana, se agora eu pressionar a entrada, né, o nosso sensor ali, ativou, passou algum produto na frente, então ele vai contar, a função do nosso contador é essa, eu vou verificar se o que é falso, né, eu vou criar essa variável ali, o nosso selo, chave, se caso ela for falso e passou o botãozinho ali, ela passa a ser verdadeira, para poder não entrar aqui de novo, criar ali, tipo, poliana, e eu vou estar contando, né, o val vai estar ganhando 1, então começa com 0, vai passar a ser 1, 2, enquanto os produtos estiverem passando na frente do sensor, bacana, são uma das aplicações aí para o contador, vou colocar um delayzinho de 30 milissegundos, que a gente vai fazer tudo bem rápido, e eu vou verificar, quando o produto não estiver mais passando na frente do sensor, o nosso key vai voltar a ser falso, a gente vai poder contar novamente, beleza, vou resumir aqui, já, deixa eu zerar aqui, vai começar do zero, agora a gente vai criar a função programa, ok, tipo void, vamos gerar ela aqui embaixo, display, programa de tipo void, e logo de cara ela vai chamar uma outra função, função anima, para poder a gente avisar que trocou o sistema, né, nós estamos programando agora, ou estamos usando do contador, então vai ser o seguinte, anima, vou criar um laço for aqui, para contar até 4, para ele poder estar trocando os dígitos do display, por um símbolo, né, para a gente ver que está trocando a configuração, nós vamos programar agora, o valor do símbolo aqui é 72, o pessoal pode escolher outros símbolos que tem lá, já é jóia. Agora, embaixo, vou criar um outro loss for, para a gente fazer uma animação, ele vai estar piscando esse símbolo, né, para dizer que a gente vai configurar, vou passar o display, o CTT2 ali, para o nosso display, esperar um delayzinho de 200 milissegundos, vamos limpar o display, e vamos esperar novamente, beleza, ele vai ficar piscando, piscou 5 vezes, é hora de configurar, bacana, vamos fazer um teste para a gente ver, pressionei program, ele apagou, esperou um tempinho, e acendeu, depois eu vou colocar o display, não sei porque ele não está aparecendo agora, mas já serve, beleza, aqui embaixo no programa, né, vamos continuar, eu vou criar um nosso while, enquanto eu não pressionar a programação novamente, eu vou poder estar configurando, eu vou poder estar aumentando o valor, ou diminuindo, beleza, só que eu vou fazer essa parte aqui, no próximo tutorial, primeiro a gente vai fazer mais um teste aqui, porque eu já deixei algumas coisas prontas, beleza, aqui, se eu clicar no sensor, né, está passando as peças, ele está contando ali, ó, já está funcionando, esqueci de mostrar, coisazinha, eu posso segurar o botão, ó, ele não conta mais, ele só vai contar quando eu soltar e pressionar outra vez, ok, para poder contar realmente cada uma das peças, eu posso resetar aqui, ó, volta para zero, e configura, no próximo tutorial a gente vai configurar a saída, né, o nosso relé, e vamos estar programando ele aí, ok, espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido, quem gostou dá um like, e até a próxima galera, continua com a gente aí no nosso canal, valeu! Tchau, tchau, tchau!